O que é a adaptação no ato ralo redução do impacto da mudança climática? A Organização Não-Guvernamental Belum lança o Cuda-Aiwan e a aldeia Bucadao, Sucubelecasa, posto administrativo Moukatar, município Covalima. Gestor do programa e a Organização Não-Guvernamental Belum, Romalo Caetano Hateten, comunidade precisa cuidar de errores onde conserva bem, e o tempo para eles não conserva a natureza onde o desastre naturais. O que é o desenvolvimento que é uma atividade que pode minimizar mudança climática? A impactão da comunidade. Não há uma atividade que mostra de answer, mas é o que 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 é, E o que é o que é o que é o que é, é o que 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 é, e o que é o que é o que é, O objetivo é mais que o rendimento no tempo barato, mas se ajuda a ser a gerir a economia e o futuro em maio, mas se tiver um resultado positivo. E o fato de que a comunidade de Sira e a aldeia Boussadaot tem que cuidar o dedo, não considera que o Náimba Ayuã é parceiro de desenvolvimento e organização não-governamental Belún para a comunidade de Sira. O Náimba Ayuã é parceiro de desenvolvimento e organização não-governamental Belún para a comunidade de Sira e o futuro. E o fato de que a Náimba Ayuã é representante da comunidade de aldeia Boussadaot, Samuel Amaral salienta que o Náimba Ayuã é organização não-governamental Belún para a natureza e a aldeia Boussadaot também lança o comitamento que assegura que o Náimba Ayuã é parceiro de uma ajuda. A Náimba Ayuã é parceiro de uma ajuda. Depois, a Náimba Ayuã é porque tem que cuidar, cuidar o que tem, a sua ajuda. Depois, nhiều é mais congênia, a sua ajuda e a minha ajuda depois para cuidar da Patela Boussadaot, depois, sempre que se prepara na Caldeia Boussadaot e depois, depois, a sua ajuda. Entretanto, tipo erros nebe distribuir nossa organização não-guvernamental Belun para a Comunidade Aldea Busadao para irmos ter uma oportunidade de 1º de Rua Lima Nulu para 1º de Rua Lima Nulu. Enquanto atividades nebe implementa, também a organização não-guvernamental Belun retém apoio fundo e a agência internacional e o NDP. Muito bom, minha reportagem.